Vieram me dizer que você anda vacilando Quem veio me contar nunca mentiu pra mim E essa não é a primeira vez Sempre você tem uma desculpa Eu quero ver aonde isso vai parar E quanto mais eu fujo mais eu vou me amarrando Se pico sem você a vida é tão ruim E tudo isso que você me fez No fundo eu sei que também tenho culpa Eu não tenho coragem de te abandonar Eu tô, eu tô, num beco sem saída Você confunde a minha vida Eu sei que devo te deixar Mas eu não deixo de te amar Eu tô, eu tô, num beco sem saída Você confunde a minha vida Eu sei que devo te deixar Mas eu não deixo de te amar Vieram me dizer que você anda vacilando Quem veio me contar nunca mentiu pra mim E essa não é a primeira vez Sempre você tem uma desculpa Eu quero ver aonde isso vai parar E quanto mais eu fujo mais eu vou me amarrando Se pico sem você a vida é tão ruim E tudo isso que você me fez No fundo eu sei que também tenho culpa Pois não tenho coragem de te abandonar Eu tô, eu tô, num beco sem saída Você confunde a minha vida Eu sei que devo te deixar Mas eu não deixo de te amar Mas eu não deixo de te amar Eu tô, eu tô, num beco sem saída Você confunde a minha vida Eu sei, eu sei, eu sei Que devo te deixar Mas eu não deixo de te amar Eu tô, eu tô, num beco sem saída Você confunde a minha vida Eu sei, eu sei Que devo te deixar